E aí, 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 Manolos, beleza? E aqui começa uma nova fase no canal, você ao vivo ou você assistindo esse vídeo gravado, agora é live, mané, agora é live, mané, culpade, tapa na cara, e vai começar aqui com uma análise de Dragon Ball e o porquê das lives tá lá na minha aba comunidade, tá, qualquer coisa você vai lá assistir, e durante a live você não assusta não se você tá vendo gravado, eu vou mandar um salve pra galera, conversar com a galera de vez em quando, ó, salve Flávio, salve William, e as análises vão ser feitas assim, eu vou falar todos os pontos, e quando terminar um ponto, eu converso com a galera do chat aqui, e aí eu vou continuando a análise, entendeu? E aí, Gurizada, Marcos Dente, todo mundo chegando aí, e eu acho que vocês vão curtir, cara, vocês vão curtir a nova fase do Keniel, eu não consigo colocar o chat aqui porque eu sou burro, mas eu vou aprender, hoje é o primeiro dia, né, mas vamos começar, rapaziada, ó, Dragon Ball Z Cacarote, tá, saiu aí em janeiro, não lembro a data, pra Xbox One, Playstation 4 e PC, isso aqui foi jogado na versão PC, E como você pode ver aqui, eu já buguei o jogo, né, eu tô jogando com Super Saiyan 3, e não é pra você jogar com Super Saiyan 3, mas eu quero começar falando desse jogo o seguinte, a história, o jogo, ele tenta contar a história aí de Dragon Ball Z, inteira, e pô, a Dragon Ball Z tem o que? Uns 300 episódios, né, e aí eles fazem da maneira deles, tá, eles tentam contar as partes principais, as partes chave do negócio, e eles conseguem, sinceramente, eles conseguem, eu que tô fazendo nessa análise, eu sou um puta fã de Dragon Ball Z, então, eu já sou uma pessoa, eu já sou uma pessoa suspeita, mas eu acho que é impossível, você tirar o seu lado Dragon Ball Z de um jogo desse, esse jogo é feito pra fã, e o fã não consegue separar o tanto que ele gosta de Dragon Ball Z desse jogo, claro que vários pontos aí, você consegue ver que o jogo, é meio merda e deixa a desejar, tá, enquanto estão continuando nessa porra aqui, ó, o Marcos não é burro não, então, eles vão contar a história em cutscenes, tá, então, essas cutscenes já é o primeiro ponto aí que eu queria falar, tá, o jogo, ele varia muito, ele é um jogo inconsistente, então, ao mesmo tempo que ele tem umas cutscenes extremamente bem feitas, ele tem umas cutscenes extremamente merda, tá, então, eu vou usar, o primeiro, mostrar pra vocês, a cutscene que mais rola no jogo, a cutscene que mais rola no jogo, caralho, isso é muito foda, você viu, parece que o vídeo é editado, mano, eu tô fazendo ao vivo, é isso aqui, ó, essas porra dessas cutscenes aqui, cara, isso aqui, é texto com barulhos, ó, ahn, deixa eu ver se tá saindo som aqui pra vocês, vocês, você tem que ouvir, porque é muito merda isso, não é uma merda? Isso é o que mais vai ter nesse jogo, tá, você chega lá, vai ter um balão, você aperta um botão aqui, o balão passa e ele fica fazendo barulho, É paia É paia, é 90% das cutscenes Desse jogo, é isso aqui Isso aqui é tosco pra caralho Tosco para um caralho Quando eu jogar o Horizon Dawn Compensa a compra sim Compensa a compra, só pra já dar uma adiantada Então esse é o primeiro tipo De cutscene que tem nesse jogo Beleza? Aí depois a gente tem uma cutscene que é Só vídeo, mas parece isso aqui Aí a gente tem umas que é vídeo Desculpa, a gente tem umas que não é vídeo Mas é um pouquinho mais elaborada E por fim a gente finalmente tem Cutscenes decente Extremamente bem feita É igual isso aqui Isso aqui é uma barbaridade Quem fez jogo é CyberConnect2 E é CyberConnect2 os cara que manja de fazer anime Parecer perfeito Então olha isso aqui Isso aqui é em 3D Isso aqui é melhor que o desenho Olha essa pica Olha isso aí É mais bem feito que o desenho Então são poucas essas cenas São só as partes principais Toma o chute na cara Com o pai Essas partes aqui São as melhores coisas Sabe? Da história desse jogo Porque olha essa porra Imagina o jogo inteiro Contado nessa qualidade aqui Porra, muito bem feito Se o jogo fosse inteiro Com esse nível de cutscene aqui Porra, já ficava ali nota 9 O fã de Dragon Ball Z Puta ia ficar perfeito Mas não é A minoria das cutscenes É feita dessa maneira E logicamente o jogo também não tá dublado Imagina o jogo dublado em português Nós ia ficar mais louco ainda Cara, olha essa pica, compadre Parece muito bem feito Muito bem feito Então a maioria das cutscenes vai ser um lixo Mas tem sim as cutscenes maneiras Tem aqui a do Super Saiyan Essa do Super Saiyan 3 foi um vídeo Mas já foi a mais bem feita Do nível mais bem feito Então, de novo É um jogo que Ele é inconsistente Deixa eu ver a galera do chat aqui Se tá falando alguma coisa Bandai não lança o Super Saiyan 4 Eu sou um filho da puta, cara Cara Pra fã de Dragon Ball Z O negócio é Não tem nem promoção A gente é doente Já compra a parada Mas É bom esperar uma promoção Entendeu? Porque, pô Se é um jogo de 60 dólares 240 reais E é um jogo que Ele é completamente inconsistente Em 2020 Tem cutscenes que é dublada Tem cutscenes que não é dublada Entendeu? É difícil você pagar 240 pau Numa porra dessa Entendeu? E aí é o seguinte Nós vamos para o jogo Vamos jogar o negócio Como é que é? Ele é um open world Mas não é bem open world Ele é open areas Tem áreas abertas Então tem as áreas aqui Que você explora Tá? E dentro dessas áreas aqui Tem a side mission Que são bem tosquinha A mecânica O gameplay da side mission Sempre é Vai no lugar Desce a porrada Ou vai no lugar E coleta coisa Coletar coisa É muito chato Chato pra caralho Então você tem que ficar Coletando objetos É uma merda Tá? Mas quando você vai lá Desce a porrada Sempre é legal Você não anda Super Saiyajin 3 no jogo Isso aqui eu fiz um glitch Você faz um glitch E você anda Super Saiyajin 3 Se desse para você fazer isso No free roam Era mais legal ainda Não tem essa opção É uma opção idiota Mas você pode se transformar No combate Que depois eu falo do combate E aí andando no mundo aqui Você vê que é um gráfico Que é uma mistura Tipo de Playstation 2 Com um pouco de geração atual Ele não é todo feio Mas ele também não é todo bonito Acho que ele é competente Ele roda bem no PC Tem burrices na versão PC Tem uma interatividadezinha Com o cenário Quebra Algumas coisas Umas montanhas Umas árvores Entendeu? Então tem uma interatividadezinha Nada Nada muito louco Tem muito orb Num cenário Para você pegar Lembra aquela porra Do jogo do Superman Se alguém lembra disso Aí você quebra Eu quebrei Aí tem essas porras Dessa side mission E O que dá para fazer É voar Que é o mais gostoso Que também é burro Por causa de uma simples coisa E eles fuderam Cadê um controle aqui? Eles fuderam A mecânica de voo Porque é o seguinte Você Vai para cima Aqui Tipo R1 E você vai para baixo No gatilho É tosco É meio tosco Se fosse só Dois gatilhos Um gatilho sobe Um gatilho desce Ia ser muito melhor Muito melhor E não dá para trocar Essa porra Você é obrigado a usar isso Então assim É legal voar Mas poderia ser melhor Poderia ser melhor Mas é massa Para o fã de Dragon Ball É massa É um jogo De novo É um jogo inconsistente Entendeu? Mas para o fã de Dragon Ball Z Ele é maneiro E aí Quando você encontra alguém Você vai realmente fazer alguma coisa É a luta Né cara A luta Ela é simples Vamos voltar aqui A luta Ela é simples Como eu falei na minha pré-análise Ele é um jogo de papel, pedra e tesoura Então você vai atacar Você desvia Se o cara está desviando Você teletransporta Só um botão que dá porrada Só um botão bate Um botão carrega o Ki Um botão é a defesa Sabe? Então assim É tudo muito simples Para soltar golpes especiais Você segura O L1 Ou o LB E aí você solta os golpes especiais Esses golpes especiais Você pode mudar Você muda ali Solta conforme você quiser Então assim cara Para um jogo que tem essa proposta ambiciosa É bom Sabe? É um combate bom Às vezes ele fica bem desafiante Ainda mais no começo Quando você não pegou certinho As batalhas com o chefe São maneiras Mas depois assim cara Eu não encontrei grande desafio não Eu achei que Eu me acostumei com o sistema de batalha E era dificilmente Eu perdia Às vezes você tem aliados Junto com você E aí você pode Trazer a ajuda de um aliado Ali segurando Um gatilho Tá? Os aliados também Você escolhe qual poder Que eles vão usar E uma coisa pá É o seguinte Eu lutei com um Saibaman E lutei com um robô E é isso que você encontra Na porra do mapa Você vai encontrar Saibaman e robô É bem tosco Às vezes você encontra Um soldado do Freezer É tosco Então a variedade de inimigo No Free Roam É zero Você tem três tipos de inimigo É uma bosta O legal realmente É enfrentar as pessoas Da campanha de Dragon Ball Z Entendeu? E conforme vai passando A campanha A história de Dragon Ball Eles te colocam Pra jogar com certos personagens Quando você Tá entre sagas Por exemplo Você pode trocar De personagem E dar mais uma brincada Entendeu? E aí É assim o jogo Por mais ou menos Aí umas 20 a 30 horas Eu gastei umas 30 e poucas horas Estar nesse jogo Deixa eu ver aqui O que a galera Tá falando Porque eu tô Igual um louco aqui Falando Versão PC Deve ter um mod Dessa porra aqui Porque eu nem procurei Salve Vitor E aí Vitor Vitor é muita gente boa Cara Recomendo pra quem nunca Jogou Dragon Ball Cara acho que não Pra quem nunca Jogou Dragon Ball Vitor é melhor Pegar um jogo de luta Lá igual o Fighters Eu não acho assim Que é tão Só numa promoção Talvez você ache maneiro Entendeu? Andrezinho Gameplay Até hoje não comprei o Fighters Z Será que vai ser uma versão Com todas as DLC É isso que eu tô esperando Eu tô esperando sair um Pack com todas as DLC Pra eu poder comprar Porque eu não comprei Nenhuma DLC Entendeu? Ó o PCR Game Salve Galera assistindo aí Obrigado galera Que tá assistindo a live Às vezes jogam live Mano É muito emocionante Cara Pra quem é fã de Dragon Ball Z Não tem velho Você fica louco Ó Esse é um golpe em conjunto Que você faz com Seus membros de equipe É muito maneiro Então vamos Encerrando já Sabe? A análise Eu não sei se eu tô esquecendo Alguma coisa Se eu tiver Comenta aí por favor Que esse é o momento Mas eu adorei Esse jogo Pra mim Foi um sonho Como fã de Dragon Ball Z É um jogo Que eu sempre quis Poder viver Toda a história De Dragon Ball Z Pegar missões secundárias Que acrescentavam No lore de Dragon Ball Z Um combate Que eu achei divertido Tem transformações No combate Que é muito legal Então assim Eu acho difícil Não dar Sabe Seria uma nota 8 Assim Sendo realista Mas é um jogo Sinceramente Assim Um jogo Meio 7,5 Sabe Como fã Assim cara Nossa Tem momentos assim Que você quer dar 10 Entendeu Especialmente aqui cara Eu como Fã doente De Dragon Ball Z A minha cena favorita De todo Dragon Ball Z É o Gohan Super Saiyajin 2 Derrotando o céu Cara E cara Quando isso aconteceu Velho A hora que ele mata o céu Cara Eu juro por Deus Cara Eu chorei Eu chorei Deixa eu ver Se tem aqui Acho que aqui já foi Já foi a luta Que tá aqui Acho que tá aqui Aqui ó Eu devia ter feito react Nessa porra Cara Cara Eu acho isso aqui Mano Dragon Ball Z Não tem Velho É o melhor desenho Ah é anime Eu sei Mas é o melhor desenho Anime não é desenhado Então assim É o melhor desenho Que eu já vi na vida E esse aqui é o meu momento favorito Assim cara Cara Isso aqui Mexe com a minha vida Entendeu E a hora que eu vi essa porra Feita aqui cara Com esse gráfico Sabe Puta Eu fiquei louco Na hora que matou o céu Assim cara Eu chorei Eu chorei de verdade Eu acho muito massa É muito emocionante cara Muito emocionante Quando acaba o jogo Também assim Que Acaba a saga bu Assim Cara É muito emocionante Então assim Como fã Dragon Ball Z Eu dou aí Uma nota Uma nota 7,5 Tá Porque tem muita inconsistência Mesmo no jogo Entendeu Mas É isso Tá Aí olha A hora que o Goku vem Mané Puta o Goku vem Soltar o Kameha junto Cara Deixa eu ver se tem mais alguém Falando alguma coisa aqui Dragon Ball Z Melhor Dragon Ball Dragon Ball é vida Se eu pudesse fazer um jogo Dragon Ball Definitivo Como ele seria Cara Ele seria O Um jogo da Rockstar Do Dragon Ball Z Entendeu Seria isso Basicamente isso Ia contar toda a história Do Dragon Ball Z Entendeu Ia ter um combate Ainda melhor Olha cara Puta Isso aqui é pra chorar E E que contasse a história Perfeitamente Sabe As cutscenes Fossem todas Trabalhadas assim Todas as cutscenes Fossem assim Você tem um material De referência O anime É só você fazer Entendeu Porra Não tem Pra mim não tem desculpa Que nota o Diego deu Cara Acho que por aí também Um 8 Eu acho que o Diego não acabou não 7.800 Como assim cheguei agora mano Tranquilo cara Tranquilo Eu nem vi qual que foi a mensagem aqui Retratada O que que era a mensagem É metal Pô beleza Tranquilo Marcos Os créditos Cara Os créditos Ele passa Só as melhores cenas Tá ligado Ele passa Todas as As cutscenes Ah eu pulei uma coisa muito importante Desculpa Puta é foda Fazer análise ao vivo Mas tem todo o sistema de upgrade Dos personagens Que você gasta os pontos Com as bolinhas lá Tá Você upa o personagem Ou treinando Ou gastando Essas orbs Nessa tela de habilidades E também tem outra coisa Que eu esqueci É foda Tem a aba comunidade A aba comunidade Você vai coletando Esses emblemas aqui Que são personagens E você completa eles Fazendo side mission Ou missões da história E você upa isso aqui também Então isso aqui dá mais atributo Entendeu E cada um se encaixa aqui Numa comunidade Então tem a comunidade Dos guerreiros Z Que dá certos benefícios Entendeu E assim por diante E certos personagens juntos Dá mais benefício Benefício Então você junta os Saiyajins Dá mais benefício Você junta os Namekuseijin Dá mais benefício Esqueci de falar essa parte Entendeu Foi mal É porque é uma pica Fazer análise ao vivo Quem já fez análise ao vivo No Youtube Fala pra mim Porra ninguém Tem certeza que ninguém Aqui nos créditos Igual nosso amigo Estava falando No crédito Eles passam todas as cutscenes E pica do jogo Entendeu Porra cara Eu quis dar uma chorada Aqui também Porque é muito lindo É muito lindo É nós vamos falar sobre isso Vai ter live do sério Vai Vai ter live de The Last of Us Cumpade E se alguém me spoiler É ban da vida Que eu mato Não é nem ban Acho que eu vou atrás de você Eu vou atrás de você Você está fudido E aí Matheus Beleza? Ah beleza Nike ficou sabendo Que o Horizon Sim 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 Que Sony decepcionou Flávio Flávio Fique feliz Então tá Acho que é isso E agora é o seguinte Gente Essa live vai encerrar Mas todos vocês Que estão aqui Presta atenção Você que está nessa live Nesse momento Eu vou encerrar essa live aqui Que é pra galera Depois que for assistir a análise E eu já vou começar uma live na sequência Que vai ser o giro de notícias Rapaz E aí nós vamos falar De uma porrada de coisa E aí vocês me mandem notícias também Tá? Durante a live Pra gente ficar conversando Beleza? Então vamos encerrar essa live aqui Essa foi a análise Dragon Ball Z Caclote ao vivo Nenhum cara fez isso no Youtube Eu tenho certeza Eu sou o revolucionário mesmo Tá? Eu sou o bichão mesmo Aqui é foda Fiz a análise ao vivo E vamos encerrar a live E já vamos começar outra live Já fica dando F5 aqui no canal Dá F5 aí Que eu já vou subir a outra live Beleza? Então um forte abraço aí Selouei E salve E salve